Olá! Hoje vamos gravar o Salmo 112, do 25º domingo do tempo comum, na versão do setor O Dia do Senhor, da Arquidiocese de Porto Alegre. Louvai o Senhor que leva os pobres. Louvai o Senhor que leva os pobres. Louvai, louvai aos servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Louvai, louvai o Senhor que leva os pobres. Louvai, louvai o Senhor. O Senhor está acima das nações, Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus Ao céu que no alto céu tem o seu trono E sem lina para olhar o céu e a terra O vai do céu que eleva os pobres Leva toda a poeira ao mundo de gente E do lixo retira o pobrezinho Para fazê-lo assentar-se com os nobres Assentar-se com os nobres do seu povo O vai do céu que eleva os pobres Agora nós vamos gravar o mesmo salmo Porém na versão da irmã Miriam Collin Louvai o Senhor que eleva os pobres 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 Louvai louvar os servos do Senhor Louvai louvai o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Louvai o Senhor que eleva os pobres Louvai o Senhor que eleva os pobres O Senhor está acima das nações Sua glória vai além dos altos céus Quem pode comparar ao nosso Deus Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono E sem vida para olhar o céu e a terra Louvai o Senhor que eleva Louvai o Senhor que eleva os pobres Levanta na poeira o indigente E do lixo lhe retira o pobrezinho Para fazê-lo assentar-se com os pobres E assentar-se com os nobres do seu povo Louvai o Senhor que eleva os pobres 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 A CIDADE NO BRASIL